Bendito seja Deus! Gostaria de dar uma oportunidade de uma saudação ao nosso amigo e pastor Sandro que já na terça-feira já está retornando para o Brasil pode vir aqui a frente, pastor Sandro fazer uma palavra para a Igreja do Senhor nesta noite de celebração pastor Sandro nosso amigo esteve durante esses dias aqui dividido em experiência conosco ele é pastor presidente da Igreja Segrede Deus também lá em São Salvador na Bahia e ele trará uma palavra para a Igreja do Senhor para edificação Amém? Aleluia a Deus! Amém irmãos! Amém! Amém! Estou muito feliz por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá um pouquinho triste já estou indo embora mas o Senhor é fiel é poderoso para cumprir em nossas vidas Amém! Amém! conhecendo ele já pastor Davi tem sido um canal de bênção pastor Gilmar não se encontra aqui mas a Igreja se encontra que me abraçou ali passei um mês com essa Igreja ali juntos sou muito feliz por a vida de vocês cantora Neide Deus nos proporcionou esse encontro aqui na Suíça esteve comigo lá na na Bahia e Salvador a sua amiga ali nota 10 que Deus em Cristo abençoe sua vida também que é um canal de bênção para nossas vidas e nós estamos felizes nesta noite por tudo que o Senhor Ele tem feito e que vai fazer na sua vida porque você não vai sair daqui do mesmo jeito o Senhor Ele disse que aonde Jesus está algo diferente acontece da minha e da tua vida e se Ele está aqui nesta noite pode ficar feliz porque o Senhor vai operar na sua vida o Senhor vai operar na tua casa eu quero deixar só um versículo que se encontra no livro de Jó 42 que diz assim o 2 bem sei eu aleluia que tudo pode e nenhum dos meus pensamentos pode ser impedido bem sei eu nenhum dos pensamentos de Deus sobre a tua vida pode ser impedido eu não sei começa a tomar posse nesta noite porque Deus está dizendo não é o teu pensamento mas é o pensamento de Deus sobre a tua vida e não pode ser impedido porque Deus quando determina está determinado se Deus te escolheu não é escolhido se Ele disse que vai fazer Ele vai fazer porque Ele é Deus e ninguém pode impedir uma palavra e você que veio aqui nesta noite e que está sentada neste banco Deus está dizendo eu estou contigo e que nenhum dos pensamentos de Deus sobre a sua vida vai ser impedido vai olha olha pode sonhar pode sonhar pode sonhar porque aquilo que Deus colocou no seu coração nesta noite vai acontecer que aconteceu o seu coração nesta noite é o seu coração nesta noite e Deus te escolheu olha Ninguém pode pedir, ninguém pode pedir O diabo tem a busca para apanhar Mas Deus está dizendo Ninguém pode pedir Ninguém pode pedir Ninguém pode pedir Ninguém pode pedir O que é o homem? O que é o homem? O que é o homem?